Mas povo de Deus, pastor Edson Edina, Bíblia na Quebrada, hoje um dia muito especial, de histórico, hoje eu estou aqui nas dependências da sociedade bíblica no Brasil, na fábrica, onde é produzida as bíblias para todo o Brasil, então são 30 mil bíblias por dia, mais de 100 países, 26 línguas, é feito tudo aqui nesse lugar especial, nesse lugar histórico pessoal, são 75 anos de sociedade bíblica no Brasil, fazendo história, fazendo acontecer, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus a todo lugar, só tenho a agradecer a toda a sociedade bíblica por esse espaço, por essa oportunidade de estar junto, Deus abençoe vocês, paz!